Os caras vivem de sinuca, não tem como jogar desse tanto aqui e trabalhar ainda não Nossa, o Michael já se arreganhou todo aqui Bom galera, recebi aqui o cartaz do torneio de Maringá, vou colocar aí pra vocês já já Eita porra, como mata esse Victor É, agora chegou mais um pra zoar o Michael aqui agora, o paraguaio aqui também Suicidou devagarzinho a bola ainda 1x0 pro Victor nessa série Galera, o seguinte, o torneio de Maringá 22, 23 e 24 de novembro galera Presença garantida de Baianinha de Mauá Ramon Lolito, inclusive é um belo desafio porque o Ramon Lolito foi que eliminou o Baianinha de Mauá Hoje E a cobertura do Vagnão Arara Clara, já confirmado, já contratado Beleza, tá aí, não tem acho que o... É, o Victor abriu 2x0 nessa série Local sindicato desempregado de estabelecimentos bancários de Maringá e região Beleza galera Vamos acertar o placar aqui, 2x0 pro Victor nessa série Galera, a inscrição de cada torneio varia, depende de cada torneio Tem lugar que é 70, tem lugar que é 50 Aqui do Cabeção foi 100 Agora o Michael precisa bater as 3 direto gente É, é galera, já de... Nossa, que sorte Que que é isso, mano? Saiu e defendeu O Elton Silva, guarde a gente aí, que vamos tomar uma gelada junto aí, cara Aí, Cosme, que que é isso, Cosme? Cosme já tava de manhã acompanhando as lives do Vagnão e tá aqui de novo Aquela Heineken gelada, se Deus quiser É, o Gladiador levou aqui 15 mil reais com a inscrição de 100 E isso 15 mil porque fizeram um negócio, né? Senão era 20 mil É, que que é isso, mano? 2x1 para o Victor, gente Põe quem é isso aqui? Põe quem é daqui eu tô ouvindo? Põe quem é daqui eu tô ouvindo? Ele quer o dinheiro todo de... Põe quem é daqui eu tô ouvindo? Como assim? Eu vou teDR Po takie efeito Com平� efeito Prazer 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 Cabe Prazer Brasil Prova Prazer 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 Eu quero te chamar de você, meu graças a Deus tenho duas filhas, eu queria um filho para ser malandro que nem eu, para roubar dinheiro, jogador que nem eu. Eu era futebol primeiro, eu era atacante, ganhei a perna, posso jogar futebol, ele é zagueiro, e outra coisa, os malandros de futebol que quiser jogar aqui, vai ter um time de dinheiro para jogar, só os caras que jogam assim. 7 contra 7, eu barro, o Gordinho, eu também, eu barro, já tinha o time de jogar, eu barro, eu barro, eu barro, eu barro, solta o campo. Ele cai duro lá no gol, ele cai duro. O bar está feito, o jogo barro, é com o quanto é que quer. Paraguai, se você aqui, o brinquinho, é só quem joga esse jogo, o brinquinho, o clima, 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 o clima. E o clima, o clima, o clima, o clima, o clima, o clima, o clima. Não, eu não estou aceitando nada, não. Se não vou chamar o Pelé também, vocês vão ver Papo furado do Paraguai aqui Galera, eu cobro sim pra ir filmar os eventos, pra divulgar e divulgar os eventos, beleza galera? Aí o Júlio César aí, acompanhando a live aí galera, acompanhando o papo furado aqui do Paraguai, querendo jogar futebol, ele não joga nem sinucos, vagabundo Paraguai aqui é só história, ele fica só na cachaça e quer jogar futebol, se ele der um pique do meio de campo até o gol, ele ter um infarte na hora que chega no gol Ele vai cair a dor, chamar a ambulância, o SAMU e tudo mais Júlio César tá aqui na transmissão galera, ele tá sentado ali Galera, essa cidade aqui, não, essa cidade é do lado de Sorocaba, Votorantim O que é perto de Guariba é Araraquara, Araraquara é 50km de Guariba Guariba eu fui lá jogar um torneio outro dia, lá que eu tava de folga em casa Fui lá passear, jogamos bolinha a tarde toda Galera, pra grande São Paulo não tô sabendo Galera, o Júlio César tá aqui de frente na gravação aqui galera, o pessoal tá perguntando se o Júlio César já tá em casa O Júlio César deve tá quase sem dormir também hoje Eu saí daqui uma hora da tarde, eles estavam resolvendo o problema da premiação aqui Eu dormi até agora também Eu vou falar uma coisa aqui, tô desafiando o cobrador de penalti por 5 mil no penalti Penalti, penalti No penalti ele quer dizer Penalti, penalti Essa é a figura Esse Paraguai gente, é do mundo É galera, essa série aqui deu o Vitor Vitor passou na frente de uma série Vamos atualizar aqui o placar Quem entrou nesse vídeo aí e quer saber como é que foi Vai no vídeo anterior aí Vocês vão ver como é que foram as séries aí E aqui mataria pura O Vitor matando tudo São uns cavalos Aqui é um aras total E aí, amor de Deus O que é isso? Cê pagando a Brana, tem uma ficha E aí, rôpando 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 Obrigado. 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 Porra, eu vim correndo e deixei o meu carregador tudo lá em casa. Deixa eu ver se eu coloquei na moto. Fui em casa, peguei todas as coisas lá. E não precisa sair do mesmo carro. Pra levar pra ele. Agora eu vou ali. Mandar um negócio. Será que vai? Vai. 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 Obrigado. Essa é a primeira partida ainda? Ô Vitor, essa é a primeira ainda? Rapaz, então uma troca de defesa boa, hein? Putz, leão de parouca. Corre, você tem que sair de parouca? Rapaz. É, aqui é o seguinte, gente, o Felipinho tá indo por fora no Vitor aqui, viu, gente? Ah, já são 4 horas da manhã novamente, hein? Meu Deus do céu. Que coisa linda de bola, hein? Espera aí, Amarelinho, espera aí. E aí, amor de Deus, é um cavalo esse Michael de Teixinha de Freitas. É um tarado, 1 a 0 por Michael nessa série. Bom, galera, agora como o pessoal diz, o pessoal diz na televisão, voltamos em definitivo agora no jogo aqui. Agora que agora o Vagnão tá com as baterias carregadas, tá tudo certinho aqui. Juliano, bola 8, aqui a Camila é casada, viu? É, o pessoal gostou da Camila, viu? Juliano, bola 8. Hã? Quer te conhecer. Meu Deus do céu. Tem que mandar prender esse Vitor. O que que aconteceu aqui? O Vitor errou a bola. Pelo amor de Deus, deu 2 a 0 pro Michael. É, o Michael já abriu uma boa vantagem nessa aqui, pra quem faz 3, gente. Aí. Dá um tchauzinho, Camila. Olha lá, Camila tá aqui, ó. Firme e forte, torcendo pro Vitor aqui, como sempre. Camila bateu no meu dia 14 anos. Meu Jesus do céu. Que mataria que é essa, gente? Filma. E com o Michael executar essa parada aqui, muito difícil. Ele já até foi pra defesa. Tenta colocar as duas bolas, uma perto da outra, pra complicar o Vitor. Dá uma olhada. Aqui fica difícil, se não der o telefone, fica difícil até pra defender. Galera, sim, eu voltei a fita aqui, voltei a gravação aqui. E o dinheiro já tá resolvido. Fala galera, bom dia. 160 só? Só, acabei de abrir lá. Já tava com 800, 900 pessoas, mas tive que sair pra buscar o carregador lá, que... Esqueci, eu não ia vir aqui pra trabalhar, mas... Ele forma o jogo. O que que é isso, o Michael? O Michael fechou essa série 3x0. Vamos acertar esse placar aqui. De série. Agora tá 2x2 de série. Vamos zerar o placar aqui agora, gente. Zero a zero nessa série. Tá explicadinho, assim, em 2000 quem faz 3x, o Vitor mata só duas. E aqui é mataria pura. Bolacha de motor água e sal, mini cracker e bolacha doce. Uma tradição que vai te surpreender. Biscoitos Papaguara, feitos um a um com muito amor. Biscoitos Papaguara, tradição e qualidade no seu dia. Ligue 92993917635 e peça Papaguara. Fioitos Papaguara. Ah, pôs Silvia.